O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, visitou nesta quinta-feira, na cidade gaúcha de Canoas, o Comando Conjunto Sul da Operação Covid-19. Após acompanhar uma demonstração de equipamentos utilizados durante a operação, o ministro esteve também no Centro de Coordenação de Operações do Comando, em Porto Alegre. Fernando Azevedo participou ainda de uma videoconferência com os outros nove comandos conjuntos que são responsáveis por medidas, como a desinfecção de hospitais, e falou à TV Brasil sobre as ações desenvolvidas no combate à doença em todo o país. Agora, com dez comandos conjuntos, o Brasil inteiro só focado no auxílio a essa pandemia do coronavírus, estamos utilizando cerca de 30 mil homens-dias, mais apoio em viatura, os meios, a EBS, a Força Aérea Brasileira, a logística, porque é o apoio necessário e possível para as nossas forças armadas.